Música Música Fala galera, Vitória na Atras no Mais Um Vídeo de Nossa galera, esse jogo Aqui, eu tava procurando E achei um jogo Fantástico, deixa eu só colocar aqui Aqui top Esse jogo de corrida aqui galera Muito top Olha só que Sensacional Muito top Tem visão aqui pra trás, tem outra câmera É, você tem essas duas Mas ele é bem simples Só que ele é Cara, eu gostei muito Desse jogo aqui Ele é bem diferenciado Dos outros jogos que eu Trouxe aqui De Corrida Muito top esse jogo Eu peguei aqui Tem um negócio pra faltar aqui Muito top, mas a gente já tá aqui em primeiro Vamos lá Finish ali ó Cara, que jogo É esse galera Falei aqui ó Que top galera Agora que eu gostei Começou com 15 mil né Ó, de sexto Eu fui pra primeiro Cara Gostei Vamos continuar aqui Que esse jogo aqui Merece o seu like E seu joinha né Esse jogo aqui Merece ó Gostei galera Muito top Peraí Vamos continuar aqui Olha que gráfico Olha que gráfico Esse gráfico aqui Não é Digno de Sei lá Hoje em dia Os A tecnologia Tá avançando tanto Que Esses gráficos Era um Pra ser Gráfico Digno De Console Só que agora Tá tão Assim Avançado Que agora Tá pra celular Cara E celular Ó Celular Mobile Esse jogo Eu acho que tem pra Iphone Eu acho também Peraí Pra você escolher o que O Nissan Um Camaro Cara Olha só Peraí Peraí Escorre 200 Km Deixa eu ver o outro Sinição né 250 Ah 252 Só que Deixa eu fechar isso aqui 5.8 5.3 Só que 34 Aqui 37 8 Aqui tem Quanto? 6 34 5.3 Peraí Galera Que eu tô vendo aqui É Eu vou Eu vou de Camaro Peraí Peraí Quanto é que é o Nissan? 14.500 Vamos de Camaro Galera Que esse jogo aqui Tá top Deixa eu só tirar aqui Ó Também Então bora lá Pegar o Camaro Ó Vermelho Galera Cara Que Top Galera Gostei Agora hein Deixa eu tirar outro preto Esse aqui Esse aqui merece Deixa eu ver lá O nome do jogo é Gear Club Gear Club Jogo de corrida Muito irado Pra que vocês Ó Apoiem Viu Muito irado mesmo Bora lá Bora Eu acho que é A neve Tocar aqui Tocar aqui Tocar aqui Oh Yes Gear Club Bora lá Galera Esse jogo aqui É diferenciado Ó Com o novo gravador E tudo Vamos lá Bora lá Só vai Só vai Só vai Continua aqui Caramba Olha esse Camaro aqui Parece que é novo 2016 2013 Diferenciado Eita Tô apertando no botão E Isso aqui Espera aí Dá pra voltar Vamos voltar lá Pro início Aqui A dor aqui Ajeita Bota pra baixo Pronto Yes Agora vamos Vamos acelerar Isso aqui Cara Camaro é muito rápido Esse Camaro aqui É rápido Viu Não tem como Driftar Pelo que eu tô Vendo aqui Bom Tá muito Fácil Ai Eita Bati Bora Vamos ficar aqui Né 150 Eu acho Ele deveria Pelo menos Alcançar uns 200 Fácil Deixa eu ver Se ele consegue Tem que pegar uma reta Ah Acabou Muito top É um nível 2 Cara Irado Demais CB Isso aqui Top Isso aí Bom Galera Vamos mais uma Né Só pra finalizar Que tá muito Top Esse jogo Irado Irmador Né Eu acho que é Amado Amado O que é pra fazer Ah que massa Você coloca O carro em cima Com certeza Não está lá Notcham É É incrível Eu acho que não tem como colocar o jogo em português Bora Que massa, olha Caraca, galera Tem dias Duas mil, cara Top Tá, legal Vamos nessa daqui Pegou Então, bora Bora lá, galera Acelera, acelera Parece que esse jogo, eu acho que tem multiplayer Acho que a gente vai descobrindo com o tempo Muito rápido, cara Um carro atrás Tem mais tempo que longe A gente fica se distanciando cada vez mais É muito top Pelo que eu tô vendo Acho que a gente tem que ajeitar Consertar o carro com o tempo Bom, galera, então é isso Acho que tá bom Só né, 10 minutinhos aqui De novo jogo aqui pra vocês No jogo de Air Club Só pesquisar aí no Na sua Play Store App Store Muito top Gostei muito Recomendo demais Diferenciadão Aqui, ó Pelo que eu tô vendo Ó, peraí Antes Pelo que eu tô vendo aqui O mapa é imenso Olha só Olha só Tem muita coisa Tem muita Bom, galera Então é isso O vídeo vai ficar por aqui Olha, aqui eu falei Multiplay Muito top Então é isso Valeu E é Nóis Fui